Só que assim, né? Nunca mais pode parar, né? Ainda tá rendendo aqui lá, né? O que chegou só em... Já chegou só em... Em janeiro? Ainda tem que ir, né? Não mandei em dezembro. Chegou só em janeiro pra comprar ele. Te chamou em janeiro? É vídeo? Vai durar 6 meses. 5, 6 meses. O que você tem? O que você toma? Jesus. É um milho.